Belezura de palavra. Danila vivia repetindo o baixinho. Diáfano, diáfano, diáfana. Essa já tinha entrado para sua coleção. Sim, porque Danila colecionava palavras de verdade. Não, não é que as palavras precisavam ser de verdade. A coleção é que era de verdade. Entende? A indicação dessa semana, Diáfano, de Celso Cisto, da editora Cipione, é uma ótima oportunidade para você conversar com seu filho, com a sua filha, dos segredos que as palavras escondem. Nesta obra, Danila descobre através da palavra diáfano a história de uma amizade. E você? Já descobriu através de alguma palavra um segredo que estava escondido há muito tempo? É uma grande oportunidade para você, pai, mãe, conversar com seu filho, com a sua filha, sobre o que há por trás das palavras. Isso mesmo. Fica a dica. Diáfano, de Celso Cisto, da editora Cipione. Olha, eu sou Paulo Fernandes, contador de histórias e educador. Este foi mais um vídeo da série. Ler é criar asas. Boa leitura, boa semana. E até a próxima. Tchau! Tchau!